Se eu não me virar, eu vou parar Tá sujo, tá? Para de gritar aí Não, não é que a television vai ter aparte Não vai ter que ser um. A gente vai ter aparte. Não é que você tem um morro. Quanto que tu ou seja, ele quer cortar a cadeira? Não, eu não estou querendo. Mas, tem muita tesoura. Ainda mais dentro, né? A parte mais forte Já tá junto de você, ele deve estar fazendo meio orgulho É, ele já tá junto É, aí você tá junto E agora, ele vai te lançar, esse é aqui Visse aí daqui, dançar Amém. 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 Amém.